E hoje até, Júlio Divan, no Alterose Sport, o Toledo, que está aqui no Alterose Sport desde sempre e conhece muito de base, e ele falou no programa sobre isso, que ele se espantava com a sua qualidade quando ele assistia os jogos da base de América e do Cruzeiro. Quando você ainda estava na base do Cruzeiro, já começou a chegar alguma coisa naquela época de possibilidade, Europa, time de fora? Já, sempre tem, quando você começa a destacar em base, sempre tem. Chega aquelas, tem clube de tal, de tal país, não sei o quê, está de olho, mas só especula, porque eu tinha um contrato com o Cruzeiro, teve uma época que eu estava na base e não tinha subido profissional, acho que eu estava do sub-17 para ir para o sub-20, e meu contrato estava acabando, faltava acho que um ano para acabar, um ano e pouco para acabar. E aí a gente estava naquela de conversar, renova, não renova, como vai ser, e aí não chegava em uma corda, e aí começa a chegar a proposta, o empresário vai trazendo, tem isso, tem aquilo, se eles não aceitarem isso aqui, a gente pode seguir esse caminho aqui, inclusive até clubes do próprio Brasil, mas sempre que você está na base, quando vem uma proposta de Europa ou alguma coisa assim, você já, pô, é Europa. E como é que fica a cabeça, cara, de um jovem que sonhou a vida inteira em jogar futebol e começa a chegar a proposta, estou me destacando, sou titular da seleção brasileira de base, tem que ter foco para caramba, né? É, você tem que ter muito foco, né? Ali é o que eu falo, você tem que ter todo um trabalho, não só dentro de campo, mas fora de campo também, né? E na base do Cruzeiro a gente tinha acompanhamento, né? E eu não tinha só na base do Cruzeiro, eu tinha acompanhamento por fora, todo acompanhamento, né? Tinha todo um pessoal que a gente fazia, reuniões, encontrava justamente para trabalhar isso tudo, senão é difícil, você deslumbra, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Muita coisa, muita gente, e aí você, querendo ou não, se você não tiver um acompanhamento, você deslumbra com aquilo tudo. Daquele time do Sub-20, da seleção que disputava o Mundial na Nova Zelândia, de quem que está aí hoje que você se lembra, que era da equipe titular, por exemplo? Ali tem o Andréas Pereira, Gabriel Jesus, João Pedro está no Grêmio, lateral direito, inclusive jogou agora contra o Cruzeiro, Marco Guilherme. Eu fiz essa pergunta também para mostrar o quanto o futebol é difícil, né, Judivan? Porque, às vezes, você deve ter encontrado vários jogadores que foram titulares da base da seleção e alguns já até abandonaram a carreira, né, Judivan? Alguns eu não sei nem onde está. Você vê, assim, era um campeonato, Copa do Mundo, Sub-20, onde naquela época eram considerados os melhores Sub-20 do Brasil, estavam ali. Então, hoje você vê muitos, não sei nem onde está. Não faço nem ideia. Futebol não é só. Todo mundo pensa que é dinheiro, é farra, é festa. Não é só isso não, né, Judivan? Não é difícil, é. Porque muita gente pensa que quem está de fora só vê a parte boa, né? Vê ali. Às vezes você posta alguma coisa mais legal no Instagram, vê aquilo ali. Mas não vê seu dia-a-dia, o que você passa para estar ali e tal. Tudo que você sofre para aguentar tudo aquilo, né? Ninguém vê isso. Vê o extra-campo, né? Só vê a parte boa, né? O interior fala que só vê as pingas que a gente toma. Não é os tombos, não, né? É tipo isso. Mais ou menos por aí, né? Não, não é assim mesmo. Não, não é assim mesmo.